Os médicos estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos, que já receberam os registros provisórios dos conselhos regionais de medicina, começaram a trabalhar hoje. De acordo com a medida provisória que criou o programa, os estrangeiros vão trabalhar no Brasil por três anos exclusivamente na atenção básica e apenas nas cidades a que forem designados pelo Ministério da Saúde. Na primeira fase do programa, 682 médicos com diplomas estrangeiros foram escolhidos para trabalharem no programa.